Aposente-se com dividendos. Muita gente me procura porque quer aposentar e receber dividendos. Inclusive, os vídeos mais vistos do canal são os vídeos que eu falo de aposentadoria com dividendos, onde eu apresento alguns cálculos sobre isso. Então, pensando aí nesse tema dividendos, eu vou ter uma conversa franca com você. Então, assista esse vídeo que vai te fazer refletir e pensar para ver aí quais serão as consequências no futuro de você não investir. Olá, seja bem-vindo ao canal. Com vocês aqui, Peterson Siqueira. A gente vai falar de aposentadoria e eu anotei algumas coisas bem interessantes que a gente vai conversar junto e você vai refletir e ver a minha visão da aposentadoria para longo prazo. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui é o que você faria se o governo chegasse hoje e falasse Joãozinho da Silva, acabou o sistema de aposentadoria no Brasil, não existe mais, está falido, cada um se vira como pode. Viu que a situação ficou difícil para o seu lado? Imagine que essa situação hipotética acontecesse, que a Previdência está falida e cada um teria que lutar para construir a sua aposentadoria. Antes de continuar no tema, gente, temos o curso que eu ensino como você aposenta com dividendos. Eu vou deixar o link do curso aí embaixo, quem está fazendo, está gostando. A gente tem lá os alunos VIPs que falam comigo. Então, se você tiver interesse, clica aí no link que está aí embaixo, o primeiro link. Então, situação está difícil, você vai ter que correr atrás da sua aposentadoria. Lembre-se que você é que vai aposentar com seus aportes, fazendo seus aportes nas melhores ações. Aqui, eu digo que as melhores ações são aquelas que pagam dividendos. Então, vamos supor que a situação que eu falei aconteceu, então não tem mais aposentadoria do governo. Imagine que se essa situação tivesse acontecido há 30 anos atrás, raciocinando que você tem 30 anos de idade. Se naquela época o governo falasse, eu não tenho aposentadoria nem para você, nem para o seu filho. E o seu pai resolvesse, então, aportar 300 reais para você aposentar. Olha que maravilha, teu pai pensou em você, começou a fazer aportes, inclusive eu penso na minha filha e faço aportes para ela, para daqui 30 anos ela ter renda suficiente para aposentar com os dividendos. Então, a minha filha está aí com esse benefício. E se você é um pai amoroso, por que você não faz isso para o seu filho? Porque a gente fala, ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu estou velho, eu vou morrer, não vou levar nada. Mas o teu filho vai viver muito ainda. Imagina que teu filho nasceu hoje, teu filho tem 0 anos de vida, está iniciando. Imagine que você separa aí 300 reais, 200 reais, eu não sei a sua situação financeira, adequa aí. E você começa a investir comprando ações ao longo dessa jornada. Quando teu filho tiver 20 anos de idade, você não vai se preocupar com faculdade, porque geralmente a gente se preocupa com faculdade, porque a gente quer que o nosso filho se forme, encontre um emprego na multinacional, seja aprovado num concurso. Mas se o filho seu tiver dinheiro para viver, ele vai fazer o que ele quiser. A minha filha falou que quer vender sorvete. Então deixa ela vender sorvete, se é o sonho dela, né? Hoje ela é uma menina de 8 anos de idade, mas se realmente ela quisesse vender sorvete e tivesse dinheiro para sobreviver, ela ia vender sorvete por esporte e porque gosta e não por necessidade. Outra coisa muito interessante de você fazer esse saporte nas ações pagadoras de dividendos e na bolsa de valores é que o dinheiro não se perde, a fortuna não se perde. A fortuna é deixada de geração para geração. Imagine que o seu avô começou a investir e fez lá um patrimônio de 2 milhões de reais. Quando aquele seu avô falecer, aqueles 2 milhões serão herdados. Então vai para o seu pai. Seu pai continua na mesma pegada, comprando ações, quando a gente não quer que isso aconteça, mas é inevitável ele falecer. Aqueles 2 milhões ele continua aportando, se transformar em 4. Vai ser herdado. Então a fortuna, ela não se perde. Ela passa de geração para geração. Isso é muito legal no sistema aqui de aposentos e com dividendos. Porque a fortuna não se perde. Porque se você parar para ver o sistema atual de aposentadoria, o dinheiro se perde. Porque quando o beneficiário, a pessoa que recebe a aposentadoria, morre, o que acontece? O governo para de pagar. Não passa de um para outro, entende? Já nos dividendos passa de um para outro. Porque você é dono de uma parcela, de uma ação lucrativa que paga dividendos. Então você é dono, aquilo herda, passa de um para outro. No sistema atual, não. Beneficiário morreu, cessa o benefício. E um novo benefício terá que ser gerado para quem começar a trabalhar e começar a contribuir. E aqui vai um detalhe muito importante. Você precisa reservar uma parte do seu patrimônio para os investimentos. Tem até uma frase que fala Pague-se primeiro. Lá o Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico e Pai Pobre, ele faz muito bem essa distinção de ativos e passivos. E ele tem algumas regrinhas. E uma regra muito legal é Pague-se primeiro. Então separa aí uma parcela do dinheiro que você ganha para os seus investimentos. Então se você ganha R$3.000, no mínimo 10% você precisa guardar e investir. Então R$300, quem ganha R$3.000, raciocine no mínimo com R$300. Tem gente que guarda R$20, que daí são R$600. Tem gente que guarda R$30, aí o negócio começa a ficar mais bonito. Então R$1.000. Imagina que a pessoa consegue guardar R$1.000 e em alguns anos a gente vai ter renda suficiente para viver de rendimentos, para viver de proventos. Por exemplo, se você ganha R$3.000 e precisa então de R$3.000 para sobreviver, você vai comprando ações ao longo da sua vida, da sua jornada. Por exemplo, quando você tiver um patrimônio de meio milhão, por exemplo, você já terá essa receita de R$3.000 sem trabalhar. Dinheiro é seu, o benefício é seu e vai passar para a próxima geração. Tudo que eu estou falando aqui é para abrir a sua mente. São coisas que eu aplico na minha vida. Eu compro ativos todos os meses. Tenho a minha reserva de emergência, escolho as ações de setores perenes, que estão há 10 anos sendo lucrativas, que distribuem dividendos, que têm boa governança, que eu quero ser sócio deste tipo de empresa. E se você quiser aprender a minha estratégia, a minha estratégia de viver de dividendos, está tudo revelado, não escondo nada, mas o conteúdo é gratuito aqui. Mas se você quiser o conteúdo VIP, você precisa ser meu aluno e para ser meu aluno, basta clicar no link aqui embaixo do curso. A gente vai viver de dividendos, vamos aposentar com dividendos. Clica aí no curso e eu te vejo nos próximos vídeos. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma